Oi, tudo bom? E hoje a gente vai falar sobre Apartheid e liberdade. Apartheid foi a segregação entre negros e brancos que aconteceu na África do Sul e durou quase 50 anos. Era um sistema de leis que protegia e privilegiava os brancos. Apartheid em africaner quer dizer separação. A África do Sul foi colonizada, dominada por europeus. Assim como muitos países foram, inclusive o Brasil. Tu vem com o papo de que vai desmatar, que vai escravizar os caralhos. Aí eu falo pra você, não? Aí porra, teu coração já se enche de rancor, tu quer partir pra porra de exterminar. Os ingleses chegaram lá e disseram, quem manda aqui sou eu. Vocês, negros, nativos, são todos inferiores. Com o tempo, esse pensamento colonialista de dominação foi institucionalizado. Houveram mais de 148 leis de Apartheid. Leis que apoiavam a injustiça. Te lembra alguma coisa aí no Brasil, durante a ditadura, os atos institucionais? Como por exemplo o AI-5, que censurava a arte, a imprensa e institucionalizou a tortura. É, pois é, na África era bem pior. Os negros tinham que usar a identificação o tempo todo. Tudo era separado, escola, saúde, bebedores. E relações interraciais eram proibidas. Imagina isso no Brasil. Tudo isso te lembra alguma coisa? Nazismo, judeus, campo de concentração, identificação, separação, inserminação. Obviamente, com o passar dos anos, os negros se revoltaram. Foram atrás da liberdade. Freedom. Daí surgiram revolucionários que lutavam por igualdade. Nem vingança eles estavam buscando, apesar de muita parte da população querer. Nomes como Nelson Mandela, por exemplo, surgiu nesse cenário. Eu só quero que vocês pensem um pouco na semelhança desse tipo de separação. Seja ela por cor, por religião, por orientação sexual, por classe social. Você vê que essa lógica de apartheid, de segregação se aplica em tudo? Ainda hoje, nesses tempos atuais, essas coisas acontecem. Chaplin dizia, eu nunca fui comunista. Eu sempre fui humanista. Somos todos iguais, galera, independente de classe, cor, religião, orientação sexual. Beijo. Ainda hoje, galera, independente de classe, cor, religião, orientação sexual.